A partir de agora, você assiste Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu dou graças a Deus pelo privilégio de estar de volta à sua casa para partilhar com você e com sua família a palavra de Deus. Hoje nós vamos abordar um tema importantíssimo, um assunto que tem a ver com a nossa salvação, Jesus, o Cordeiro de Deus. Chame a sua família e assista o programa de hoje, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida, uma palavra de esperança para um mundo em crise. Nós estamos aqui substituindo o presbítero Daniel em virtude de um acidente que ele teve recentemente, mas graças a Deus ele está bem e em breve ele estará aqui conosco de volta ao programa. E hoje estamos recebendo o reverendo Ricardo Agreste, pastor da comunidade Chacra Primavera, Igreja Presbiteriana aqui em Campinas, e é um privilégio ter o irmão aqui conosco. É um privilégio muito grande para mim também estar aqui com você, pastor. Que coisa boa. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que está aí na mídia, neste final do mês de novembro, que é a questão da violência urbana, a questão do narcotráfico, e esta questão da intervenção do Estado em algumas favelas da cidade do Rio de Janeiro, mostrando o poder do Estado, o domínio do Estado sobre aquela situação tão difícil, tão amarga, do domínio do narcotráfico. Eu gostaria que o irmão pudesse compartilhar conosco qual é a sua visão do papel do Estado nessa questão. Bem, pastor, eu acho que primeiramente nós precisamos nos alegrar com o que aconteceu nos últimos dias e semanas na cidade do Rio de Janeiro, devido à postura firme que o Estado teve, mobilizando não apenas a polícia militar do Estado, mas tropas especiais, exército, marinha, com o propósito de pacificar regiões tão violentas, das quais nós recebemos há tantos anos notícias tão terríveis. Então, eu creio que o que o Estado fez nessa situação, até onde nós temos informação, seria exatamente o papel do Estado, proteger o cidadão de bem, intervir, impedindo a criminalidade e a propagação da violência através da criminalidade, como vinha acontecendo há muitos anos e décadas ali no Rio de Janeiro. É verdade. Nós sabemos, à luz da palavra de Deus, que toda autoridade é instituída por Deus. E ela tem duas finalidades, que é a promoção do bem e a coibição, proibição do mal. É claro que agora, nesta nova ordem, nós vamos ter que restaurar essas comunidades e muitas organizações vão ter que investir para devolver a ordem plena e os direitos legítimos dos cidadãos. E nesse momento de reestruturação, qual é o papel da igreja? Eu creio que o papel da igreja é importantíssimo nesse momento. Primeiro, porque a igreja, como uma organização vinculada e promotora do bem, ela pode adentrar nessas regiões, nessas favelas, nesses lugares menos favorecidos e criar estruturas que promovam as pessoas que ali existem, oferecendo para elas condições de ascensão cultural, econômica, social. A igreja pode fazer isso. Agora, pastor, eu creio que a principal contribuição que a igreja pode oferecer nesse momento de reestruturação é levar o próprio evangelho àquelas pessoas, porque o evangelho transforma tudo e a todos. Logo, a ação social da igreja naqueles lugares é muito importante, mas nós não podemos esquecer que nenhuma outra organização pode levar o evangelho se não a igreja. E o evangelho vai transformar o homem, a mulher, a criança, o jovem, gerando de fato uma nova realidade naquele local. Amém. Graças a Deus. Nós temos ainda uma preocupação, Adriano Ricardo Agreste, que é a questão da situação das muitas pessoas que se entregaram ao tráfico, adolescentes, jovens, que ou morrem cedo ou são presos, e famílias que viveram debaixo de um regime de medo. Qual é a palavra que o irmão tem para as pessoas que já entraram para o tráfico, para as pessoas que são parentes de pessoas envolvidas com o tráfico, e de pessoas que vivem nessas comunidades de risco, qual é a palavra que o irmão tem para essas famílias, para todas essas pessoas? Bem, eu creio, pastor, que não somente essas famílias envolvidas com aqueles que estão vinculados ao tráfico, mas também para as famílias que estão envolvidas com aqueles que consomem a droga, porque o desespero é tão grande quanto. E eu creio que o que nós precisamos relembrar essas famílias nesse momento, que por mais que uma situação pareça caótica, por mais que uma situação pareça sem solução numa vida, numa família, para Deus não há impossíveis. Quando nós decidimos nos render ao amor de Deus e deixar que Ele reorganize as nossas vidas, os nossos relacionamentos, algo realmente novo pode começar a acontecer numa vida, na vida de uma família, na vida de uma comunidade, como aqueles bairros do Rio de Janeiro. E essa certamente é uma realidade não só do Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil. E esperamos em Deus que esta palavra alcance o seu coração, você que mora nas mais diversas regiões da nossa pátria. Reverendo Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui no Verdade e Vida, muito obrigado pela palavra tão orientadora para toda a nação brasileira. Deus o abençoe. Nós estaremos agora ouvindo esta mensagem musical e em seguida voltaremos para a reflexão da palavra de Deus. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Legenda Adriana Zanotto 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 No programa de hoje nós vamos abordar o tema Jesus o Cordeiro de Deus e vamos tratar deste assunto à luz de João capítulo 1 versículo 29. Legenda Adriana Zanotto 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 Quando Israel Israel estava saindo do cativeiro de Deus estava saindo do cativeiro egípcio depois de 430 anos de escravidão, diz a palavra de Deus que na noite da libertação, Deus ordenou a Moisés que orientasse todo o povo hebreu para sacrificar o Cordeiro, o Cordeiro da Pásco. E o sangue de Deus, o sangue de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus foi Berufar o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus, o anjo não aplicaria ali o juízo. Os hebreus foram libertos da morte, não por seus méritos, não por suas obras, mas pelo sangue do Cordeiro Jesus é o Cordeiro de Deus Nós não somos salvos porque praticamos boas obras, porque nos esforçamos para cumprir a lei de Deus Porque praticamos caridade, porque nos aperfeiçoamos a nós mesmos através de ritos sagrados ou através de prática de caridade Nós somos aceitos por Deus, nós somos salvos por Deus, por causa do sangue do Cordeiro Jesus é o Cordeiro Pascal, ele morreu a nossa morte E não somos salvos por pertencermos a esta ou aquela igreja, a esta ou aquela denominação Nós só somos salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus É neste sangue que temos a redenção, é neste sangue que temos a libertação O sangue de Jesus é o sinal que distingue os que são salvos dos que estão perdidos Dos que estão libertos para aqueles que são condenados É o sangue de Jesus, é o sangue do Cordeiro que é o sinal da nossa redenção Mas há uma terceira verdade na Bíblia sobre Jesus como Cordeiro de Deus E este texto agora está em Isaías capítulo 53 E ali Jesus se nos apresenta como Cordeiro de Deus, suficiente para salvar toda uma nação É importante entender que o profeta Isaías está falando sobre o servo sofredor E neste momento Jesus nos é apresentado como este Cordeiro que veio ao mundo Não para viver, mas para morrer Por ser o Cordeiro de Deus, não nasceu num berço de ouro, nasceu num berço de palha Não nasceu num palácio, nasceu numa manjedoura E ele como Cordeiro de Deus, ele veio para levar sobre si os nossos pecados, a nossa culpa E beber sozinho o cálice amargo da ira de Deus que deveria cair sobre a nossa cabeça E Isaías 53 nos diz que Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós Ele foi ferido de Deus, ele foi traspassado pelas nossas transgressões Agradou a Deus moê-lo E a Bíblia diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados Que verdade bendita, porque como Cordeiro mudo e sem defeito Ele foi para o Calvário e não abriu a sua boca Foi desta maneira que o profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo Profetizou a vinda de Jesus, o Cordeiro de Deus Previu e descreveu de maneira tão clara a cena do Calvário Quando Jesus como Cordeiro de Deus foi espancado, foi humilhado, foi torturado e foi pregado naquela cruz A cruz do Calvário é o palco onde brilha de forma fulgurante o amor de Deus A cruz do Calvário é o cenário mais vivo da expressão, do juízo e da justiça de Deus Porque Deus nos amou, ele deu o seu filho Não poupou o seu filho, por todos nós o entregou Mas porque Deus odeia o pecado Ele aplicou a sentença que devia aplicar sobre nós, no seu próprio filho Como nosso substituto, como nosso representante, como nosso redentor E diz a Bíblia que Jesus Cristo, que era inocente e não praticara nenhum mal Se fez pecado por nós, maldição por nós E morreu a morte que deveríamos morrer Para que nós pudéssemos ser redimidos, perdoados e salvos pela graça de Deus Que verdade preciosa é olhar para Jesus como Cordeiro de Deus Suficiente para redimir uma pessoa, uma família, uma nação Mas a palavra de Deus prossegue E a quarta cena que nós vemos, de forma eloquente e brilhante Está agora em João capítulo 1, versículo 29 E esta cena agora acontece no Rio Jordão Próximo ao Rio Jordão Jesus estava vindo ao encontro de João Batista João Batista era o precursor do Messias Ele havia preparado o caminho para que Jesus surgisse e se apresentasse como nosso redentor E então ao ver Jesus caminhando para ele, ele diz Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Se Gênesis 22 nos apresenta Jesus como Cordeiro substituto suficiente para salvar uma pessoa Se Exo capítulo 12 nos apresenta Jesus como Cordeiro suficiente para salvar uma família Se Isaías 53 nos apresenta Jesus como Cordeiro de Deus Suficientemente poderoso para salvar uma nação Agora João 1, versículo 29 nos apresenta Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Não há mais fronteiras, não há mais barreiras, não há mais horizontes A Bíblia diz que Jesus Cristo morreu e com o seu sangue comprou aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação Jesus morreu pelos seus pecados Jesus morreu para que você, não importa de que nacionalidade, de que cor, de que extrato social, de que religião você pertença Jesus morreu em seu lugar, em seu favor, para dar a você a redenção, o perdão dos seus pecados e a vida eterna É maravilhoso entender que o amor de Deus é universal O amor de Deus não tem barreiras, o amor de Deus não tem fronteiras Agora também é importante entender que nos rituais da religião judaica Quando um Cordeiro era sacrificado e o seu sangue era espargido Era um animal que involuntariamente ia para o holocausto Mas Jesus como Cordeiro de Deus Não apenas é a expressão máxima do amor de Deus Mas ele voluntariamente se entregou por amor a você Ele veio ao mundo porque o Pai o enviou Mas ele veio ao mundo também voluntariamente Ele foi para a cruz como um rei caminha para a coroação Ele não foi para a cruz porque Judas o traiu Porque os judeus o entregaram por inveja Porque Pedro negou covardemente Ele não foi para a cruz porque Pilatos o sentenciou à morte Ele não foi para a cruz porque os soldados de maneira desumana o torturaram e o pregaram naquela cruz Ele foi para a cruz porque ele voluntariamente amou a você e a mim Entregando-se pelos nossos pecados Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Você não pode lavar a você mesmo Você não pode despojar-se de seus próprios pecados Você não pode apresentar a Deus Com seus próprios recursos, com as suas próprias justiças Porque a Bíblia diz que as nossas melhores justiças Não passam de trapos de imundícia aos olhos do Deus Santo, Santo, Santo Desta forma, nós não podemos ser salvos pelos nossos merecimentos Pelas nossas obras, pelas nossas práticas religiosas Pelos nossos predicados morais Somente o sangue do Cordeiro Jesus pode nos limpar e nos purificar de todo o pecado É maravilhoso ainda entender que este Cordeiro de Deus não foi entregue depois que o homem fracassou Não foi um plano B porque o plano A fracassara Não, o plano de Deus é eterno O plano de Deus é perfeito O plano de Deus é vitorioso Deus colocou o coração dele em você Desde toda a eternidade A Bíblia diz que Jesus como Cordeiro de Deus Foi morto desde a fundação do mundo Mesmo com o nosso pecado Mesmo com a nossa rebeldia Mesmo com a dureza do nosso coração Deus jamais recuou neste propósito de nos dar o seu filho O seu único filho como sacrifício pelo nosso pecado Deus amou não aqueles que mereciam o seu amor Não aqueles que atraíam o seu amor Deus amou-nos quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos Deus amou-nos com amor eterno Mesmo sendo nós filhos da ira Deus amou-nos mesmo quando estávamos prisioneiros do mundo Da carne e do diabo Deus nos amou e Deus provou este amor por nós Mostrando e dando o seu filho como sacrifício pelos nossos pecados Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Não há outro caminho para você chegar até Deus Não há outra estrada pela qual você possa entrar no céu Jesus Cristo é o caminho Ele é a porta Ele é o Salvador Ele é o Redentor Ele é o Mediador Ele é o Senhor E somente por meio dele você pode ser salvo Não há nenhum outro nome dado entre os homens Pelo qual importa que sejamos salvos Agora mesmo você pode colocar sua confiança em Jesus Você pode entregar o seu coração a Jesus Você pode crer nele como filho de Deus Como seu Redentor pessoal Como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Cujo sangue nos purifica e nos limpa de todo pecado Entregue agora mesmo o seu coração a Jesus Renda-se agora mesmo aos pés de Jesus Abra sua boca para confessar Jesus como Senhor da sua vida E receba de graça pela fé este presente Glorioso presente O presente da vida eterna Eu quero orar com você Onde você está Ore comigo neste momento Deus querido, louvado seja o teu nome Porque tu me amas E tu provaste o teu amor por mim Pelo fato de ter Cristo morrido por mim Sendo eu ainda pecador Ó Deus, abra os olhos da minha alma Para que eu entenda a grandeza deste amor E seja alcançado por esta graça E encontre no teu Filho Jesus Eterna redenção Em nome de Jesus Amém Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Jesus o Cordeiro de Deus Este foi o tema da mensagem de hoje Que a partir de agora Você pode adquirir Tanto em DVD Quanto em CD Para sua edificação Ou para presentear Um familiar Ou amigo Ligue agora mesmo Pode também nos ajudar A tornar o programa Verdade e Vida Autossustentável Clique em faça sua doação Faça o seu cadastro Imprima o seu boleto E pague em qualquer banco E pague em qualquer banco Ou ainda faça sua doação Em qualquer agência do Banco do Brasil Na conta 7000, dígito 9 Da agência 4442, dígito 3 Eu quero ainda Eu quero convidar você Para fazer uma visita A uma igreja presbiteriana do Brasil Mais próxima da sua casa E participar conosco da escola dominical E culto pela manhã Isto por volta das 9 horas E culto à noite Por volta das 18 ou 19 horas Jesus O nome sobre todo nome Este é o tema Do nosso próximo programa Neste mesmo horário Nesta mesma emissora Até lá E que Deus abençoe Profundamente A sua vida Verdade e Vida A palavra de Cristo Para uma vida melhor Você já imaginou Uma enciclopédia bíblica Em 5 volumes? Este é mais um lançamento Da editora Cultura Cristã São mais de 5 mil páginas Com informações sobre temas Personagens bíblicos Interpretação E centenas de ilustrações Além de tabelas Mapas e esboços Para uma rápida visualização e leitura Um material indispensável Para você professor Pastor Palestrante E pesquisador Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã Um material que não pode faltar Na sua estante Um material que não pode faltar Um material que não pode faltar Verdade e Vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil